Eu sou a Dai Oliveira, você tá no cantinho dos arteiros, então bora começar a desenhar o Pernalonga Baby, desenho especial pra Páscoa. Vamos começar então com esse formatinho aqui, bem redondinho, parece um triângulo todo arredondado, não precisa ficar nada perfeito, bem rabiscado e levinho mesmo pra gente começar a proporção do nosso Pernalonga Baby. Agora eu vou vir aqui nesse cantinho e vou descer esse arco, até mais ou menos por aqui. Agora eu vou dar um espacinho e vou continuar essa linha, vou subir nesse tracinho aqui bem arcado, agora nesse meinho aqui que eu deixei sem o traço, eu vou fazer como se fosse um triângulo arredondadinho pro nariz dele, olha só, desse jeitinho aqui, vindo aqui em cima desse nariz eu vou fazer essa curvinha pra dar o volume do narizinho dele, aqui do lado eu vou subir um traço arredondando assim, na ponta eu vou arredondar um pouquinho mais mais e vou descer, desse jeitinho aqui. Agora desse lado o olho vai ser um pouquinho menor em relação à altura, mais ou menos até aqui, por conta da perspectiva e aí arredondo bastante do lado direito e deixo um pouquinho mais retinho do lado esquerdo, desse jeitinho. Agora eu vou usar aqui minha borracha pra tirar aquela marcaçãozinha que eu tinha feito, aproveito pra deixar um pouquinho mais levinho alguns traços de referência e bora continuando. Aqui em cima eu vou fazer uma curvinha contornando, aqui do lado eu vou fazer outra, vou puxar um tracinho aqui pra cima e vamos aqui pro outro lado. Continuando aqui, essa curvinha fica bem acentuada nessa pontinha esquerda e aí eu vou fazer uma pontinha e outra pontinha pra fazer a parte peludinha do nosso coelho. Agora eu vou fazer essa volta, mais ou menos até aqui, vou vir aqui do outro lado, vou descer arredondando bastante, fazer as duas pontinhas também e encontro aqui desse outro lado. Lembrando, sem apertar o lápis no papel, que a gente vai acertando o desenho no meio do caminho. Olha aqui ó, eu passo a minha borracha de levinho e eu já consigo apagar se o traço estiver sendo feito da forma correta pro rascunho, bem levinho. Aqui embaixo, agora eu vou fazer essa ondinha, olha só, tirando essa ponta eu venho aqui embaixo e faço uma outra ondinha um pouco menor. Agora eu quebro com uma linha aqui pro lado direito e agora uma linha maior pro lado esquerdo. A parte esquerda do nosso desenho é bem maior do que a parte direita por conta da perspectiva. Agora eu faço tracinho pra baixo, tracinho curvado pra esquerda, olha só, junto as duas pontas e um leve risquinho aqui no meio. E o nosso coelhinho já tá sendo formado. Vamos aqui, eu vou repetir essa curvatura dentro do olho dele e vou deixar aqui alguns espacinhos pra ser o brilhinho dos olhos. Beleza, continuando eu vou vir aqui nessa pontinha, vou subir em movimento de S, olha só, bem de levinho. E agora nessa ponta eu vou puxar uma curvadinha aqui pra esquerda e logo em seguida ela vai pra direita. O nosso movimento em S. Desce bem compridão pra nossa orelhinha do coelho. Na hora que tiver do tamanho que você quer que seja a orelha dele, você para e agora a gente desce fazendo grosso, indo pro fino, contornando esse formatinho aqui do lado contrário. Aqui a gente vai fazer uma pontinha, duas e três pra fazer os cabelinhos dele. Só que as pontinhas elas não são iguais, algumas podem ser mais redondinhas, outras maiores, outras menores, enfim. Uma não é o mesmo tamanho que a outra, beleza? Seu desenho vai ficar bem mais interessante assim. Agora eu vou vir aqui desse ladinho, ó. Vou puxar curvando pra direita, vou parar um pouquinho antes, olha, nessa altura aqui mais ou menos. E vou descer curvando até encontrar um tracinho no outro. Aqui já posso apagar. Desse ladinho aqui, olha só, eu vou meio que repetir esse movimento da orelha, esse ritmo do traço pro detalhe da orelha dele. E mesma coisa desse outro lado, eu vou repetindo o ritmo do traço. Desse jeitinho. E aqui o nosso perna longa versão baby já tá com o rascunho prontinho. Antes de eu começar a fazer qualquer processo de finalização ou pintura, agora é o momento de revisão do desenho. O que que você vai fazer agora? Você vai revisar o seu desenho e vai ver se tem alguma coisa que você queira limpar, algum traço duplo, alguma parte do corpo dele que você queira aumentar, diminuir, reposicionar, enfim. Como o traço tá levinho, esse é o momento de você melhorar o seu desenho até você olhar e falar, agora sim, beleza? Então, bora revisar. Agora que o meu desenho tá revisadinho, vou pegar aqui uma canetinha preta. Você pode usar lápis de cor, caneta, enfim. Use o material que você tem disponível e bora contornar. Desenho contornadinho, separei aqui alguns lápis de cores. Use os materiais que você tiver pra colorir na sua casa, como giz de cera, tinta, lápis de cor, enfim. Então, bora colorir. Bora desenhar.com.br pra aprender a desenhar comigo. Não esquece de seguir o Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram também. Deixa seu like, seu comentário. Um grande beijo pra você. Até mais e bons desenhos!